Opa rapaziada, bom, antes do vídeo começar eu queria anunciar que é a nossa nova parceira do canal, a COSTV, cara, sim COSTV, você que não conhece, ou você que já conhece, eu vou explicar COSTV é uma plataforma de vídeos, né cara, onde você consegue consumir conteúdo, postar conteúdo, né E lá tem várias outras coisas também, até como joguinho, né, enfim E lá é uma plataforma diferente, porque lá você tem mais liberdade de expressão, você consegue monetizar seus vídeos de diversas formas, né E você também que só assiste, você também consegue ganhar recompensas lá, né, você assistindo conteúdos, fazendo check-in, né Você pode estar ganhando uns popzinhos, se eu não me engano, que é uns giros que você pode estar resgatando criptomoeda, cara E é absurdo, e não é jogo de azar, tá, você não perde dinheiro lá, longe disso É só um benefício mesmo que a plataforma mesmo tem, né Fora que lá tem vários criadores de conteúdo, né, cara, é uma plataforma nova, então é muito boa Fora que eu tô lá agora, fazendo parte também, e também vou estar postando vídeos exclusivos Então se você gosta desse tipo de conteúdo, conteúdo diferente, e quer acompanhar O link vai estar na descrição, se você for entrar na COSTV, entra pelo meu link, por favor, porque vai me ajudar, tá bom E eu conto com vocês lá, tá, entrando lá, se inscreve, acompanha a gente por lá, que vai ter muita coisa boa, fechou? Bom, basicamente é isso, bora pro vídeo Eu vou fazer nana, vou fazer nana híbrida aqui, mano Nana híbrida é God, yay new Bora Dá bom, vai dar bom, rapaziada Nana de épica, nunca perdi de nana de épica, pô, tá maluco Esse bumerangue lindo dela aqui, ó Meta absoluto Não, vou fazer voz do vento, pô, depois do relógio Cara, tu segui na build de top 1 global, nana híbrida, ô new Você já pegou top 1 global, nana híbrida, ô new Eu acho que não, né O cara sabe o que ele faz, pô Ih, tomou de ventilada já, ó Fica esperto Foda que ela demora muito pra farmar Eu acho que eu vou fazer Eu acho que eu vou fazer voz do vento de foiste pra conseguir farmar mais rápido, tá ligado Uma boa, né O que vocês acham, chat? Ok, eu consigo farmar mais rápido, né Melhor Aí eu tô tomando uma sopa pros bichinhos aqui, hein E aí, mano, ferreira, salve, mano Porque se o jogo não tá mostrando seu dano Eu acho que tá, pô, aqui, ó Deu 84, no maluco Boomerang deu 274 Tá com os emblemas de caçador experiente, deixa eu ver Não Ah, essa build eu acho que esse top 1 é troll, mano Tô botando fé nessa build desse cara, não, mano Pô, quero matar alguém Quero matar alguém, mano Fica mais mentida sem querer, né Tá quietinho aqui, mano Pô, eu não vou conseguir terminar esse blow a tempo, tá ligado Talvez eu fosse, hein Pô, rapaziada Bora, bora atacar esse cara, hein Ah, a gente lá não pegou nele, velho Nossa, vai me ter feito uns 3 blue dele, mano Sem meme, velho Consegui Fui escutar minha consciência, aí, ó Agora eu tô em último de farm Mano, porque eu tô de naná também, né, velho Pelo amor de Deus Entendo em 2023 Porra, tomou Caralho, mentira que não matou Caralho Joga e joga, celerinha Pisa boa, mano E eu tô aqui nessa correria pra conseguir farm Cara Será que o O buff tira minha passiva, mano Acho que não é muito possível isso acontecer, não, né Caralho, tô assim, não Jamais aconteceria Relaxa, rapaziada O jogo aqui é late game, pô Late game que o jogo começa Ihhh Entramos no game, rapaziada Chama, fi Tô com um team 6, filho Tacalho é uma ultima em cima de aqui Maluco, meu Vai, vacilão Bora fazer a botinha agora, rapaziada Aí, pra quem duvidou da minha nanazinha Está pagando com a língua O dano tá começando a entrar, hein Eita ali, salve, mano Joguei a gente tirando no red Wtf Então a placar é verdade, Sarah Muito obrigado Ah, mentira Que a gente não deu alcance nele Agora deu Vai dar não Hum Foi nele Nossa, os dois estão na merda ali Vou dar um gaki naquele maluco lá Nossa, ele matou a mina ainda Hehehe, peguei Nem precisou usar a tintila É muito bom de naninha, rapaziada See you later Arros É see you later, né Vejo você Vejo você Tarde Vejo você Vejo você Mais tarde See you later Se é Tomorrow É Te vejo amanhã Falou, rapaziada Caiu o cara dando a vida, rapaziada. Nossa, o cara quer muito me matar, velho. Saca um bagulhinho nele aí, pô. Vai, você bora fazer isso aqui. Faz caçadora? Pô, vou fazer isso aqui agora, ó. Acho que vai dar bom, mano. Sim, sim, ok. Mano, eu jogo a Tintila no Buffett, que é o mais que o qualquer, tá ligado? Ainda não tem nele lá, mano. Nossa, que slug do caralho é esse? Sem passivo, hein? Nossa, ele é dano com o Daniel Xburg, fi. Ele tá contando com a armadura dele que vai voltar. Valeu, ele se curando, ó. Ah, que mentira, cara. E mentiu demais, velho. Vou fazer o blue aqui. Depois eu brigo lá. Cheguei. Ah, a Angelazine tá roubando tudo, cara. Crítico tá batendo, hein. Bom que dá pra botar pressão com a Tintila. Nossa. Tô na merda, ela. Cara, essa ultimate do... Da Legend do Ganja é muito bonita. Tem passiva. Tem passiva. Hehehehe. A vingança nunca foi tão plena. E aí, Gustavo. Salve, mano. Calabresos. E aí, Gustavo. Tá, eu tô fazendo um cajado agora? Bom, mas pra que fazer Lord? Pô, tá mó gostosinho ficar tretando lá na boca lá do bagulho. Tá naquele popô lá direto, mano. O popô vai levar T3 se eu deixar. Nossa, ainda bem que ele recuou. Ele levava aqui, mano, ainda. Compensava pra eles, eu acho, ter levado esse T3. Caraca, nem me deu dano, mano. What the fuck? O popô nem me deu dano, mano. Tão fraco assim? Acho que ele é M da IK. GG. Vou botar lá na base deles, lá. É isso, rapaziada. Falei que nanazinha dava bom, mano. Tem que confiar, mano. Tem que confiar. A bruxa do popô eu tiver a bruxa do popô. Acho que por isso que ele não me deu dano, né? Nossa, ele fez bastão e... E dois itens de crítico, mano. What the fuck, cara? Vai entender, né? E dois itens de crítico, mano.